Aqui é Davidson, diretor de vocês Pleno feriadão, né? Desse carnaval Um tempo diferente, que a gente tá acostumado Mas a gente tá aqui, trabalhando Conforme vocês viram aqui Acompanhando as obras da escola Tô eu aqui, Dona Amélia, né? Minha fiel escudeira Literalmente pau pra toda obra Mas ela é tímida, não quer aparecer no vídeo não E Até porque o tema desse vídeo É uma situação que tá Mexendo com a cabeça de muita gente Que é o quê? A tal da recarga do cartão alimentação Do ano passado Galera, vamos explicar o que a gente sabe Que é muito pouco, tá? Então vamos lá Será feita uma recarga Em torno de 150 reais Total Pra cada estudante matriculado Em 2021 Na rede municipal Mas não será todo ou toda Aluno ou aluna que vai receber isso É muito claro Quem no ano passado Optou Em agosto Setembro E outubro Para estar No presencial E esse presencial Era híbrido Lembra? Que não tinha Como todo mundo via Por causa do protocolo Do ano passado Então a gente fazia um rodízio Esse pessoal A justiça Determinou Que fosse feita A recarga no cartão Quem optou Por permanecer em casa Ou seja Continuou no remoto No caso aqui da JSCB Foi a maioria Essa galera Não tem direito Por quê? Porque essas recargas De agosto Setembro E outubro Do ano passado Já foram feitas Naquela época E aí vem aquela situação Ah meu Deus Eu joguei o cartão fora Ah meu Deus Eu perdi a senha Ok Isso eu não sei dizer Como a gente vai ter que fazer Eu estou esperando Certinho Segunda-feira Quando a escola reabrir A gente já vai ter Essa posição Mas nesse momento aqui A gente não tem Ah Dizer pra vocês Olha Vem aqui Vai na empresa Vai na SMA Não Então espera um pouquinho Que quando chegar na segunda-feira A gente já tiver tudo isso Certinho explicado Aí a gente avisa pra vocês Até lá Curtam o carnaval Quem tem o cartão Quem tem a senha Ah Ainda do ano passado E de fato Estava Né No presencial Que era híbrido Dá uma olhada lá Pode gastar Se estiver lá Ah Não tenho Aguarda Ah Eu tenho o cartão Tenho a senha Mas não caiu nada Aí é uma coisa Que a gente também não sabe Vamos aguardar Pra ver a sua situação Tá bom Nesse momento É o que a gente tem pra falar Abraços e cuidem-se